Fátima tem um sonho. Era que as pessoas saíssem de dentro de casa, deixassem o computador um pouquinho em casa, deixassem a televisão e aquele comodismo. E viesse para a praça, viesse para a praça para namorar, para ler, para brincar, trazer as crianças para usar o parquinho. Acontece que não é todo mundo que frequenta a praça que se preocupa em cuidar do lugar. É comum que algumas pessoas queiram descontar raivas e frustrações. O problema é que algumas delas fazem isso destruindo os bens públicos. Assim, o que era para ser o espaço de todos, acaba se transformando em lugar de ninguém. Mas a história dessa praça não é única. Por toda a cidade, os bens públicos não recebem o cuidado que merecem. Isso faz parte de um grau de educação, mas também deve fazer parte de um grau e um nível cultural que nos proporciona, talvez, um olhar diferenciado, uma leitura não muito certa do que seja, digamos, a respeito pela questão pública. Para quem depreda o patrimônio público, a lei é clara. O vandalismo, a depredação ao bem público, seja ele uma estátua, seja ele um prédio, seja ele uma placa de sinalização, é crime, capitulado no Código Penal, não é sequer contravenção, mais grave ainda. Por que as escolas municipais, por que as escolas estaduais não incluem na sua grade curricular tradicional, matérias que dizem respeito à educação, à cidadania e à conscientização política? E não se trata apenas de punição. É importante que as pessoas tenham consciência de que tudo tem um custo e quem paga a conta é a sociedade. As pessoas acham que um bem público, ele não tem dono, ou que um bem público não custa nada, que ele é de graça, e não existe nada de graça. Tudo é bancado, é financiado por alguém. E no caso dos bens públicos, principalmente os estatais, quem banca é a sociedade. E, inclusive, as pessoas acham que, ah, mas eu sou pobre, eu não pago imposto de renda, mas quando você compra um quilo de arroz, um quilo de feijão, um pacote de bolacha, você está pagando imposto. Obrigado. Obrigado.